Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, professor Jefferson Almeida de Biologia com vocês. E a nossa aula de hoje é sobre membrana plasmática, um assunto muito cobrado em vestibulares. E nós vamos especificar dentro deste assunto, vamos falar um pouquinho mais do transporte através da membrana. Bem, esse transporte através da membrana, ele se dá ou a favor de gradiente de concentração ou contra o gradiente de concentração. Vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala de concentração, a gente está falando da quantidade de soluto em uma solução. Lembrando que a solução, ela é composta por soluto e por solvente. Lembra que o soluto é uma substância que é dissolvida pelo solvente. E o solvente é a substância que dissolve o soluto. Vou dar um exemplo. Vamos pensar aí água e sal. Sal de cozinha, é um NaCl. Então, você pega o sal de cozinha, coloca num copo de água, mexe, daqui a pouco você percebe que ele foi dissolvido. Neste caso, a água na solução é o solvente e o sal de cozinha é o soluto. Beleza? Agora, quando a gente fala de concentração de solução, quando uma solução é muito concentrada, a gente sempre vai dizer que ela é hipertônica. Hiper quer dizer muito. E quando uma solução é pouco concentrada, a gente diz que ela é hipotônica. Hiper quer dizer abaixo. Agora, quando ela está em equilíbrio, a gente diz que ela é isotônica. Isso quer dizer que uma célula, para trocar substâncias entre ela e o meio, a gente vai precisar sempre estar falando dessa diferença de concentração. Tudo bem? Ok? Agora, é claro. Quando a gente fala de passagem de substâncias através da membrana plasmática, a gente tem que lembrar que essa passagem pode ser com gasto de energia ou sem gasto de energia. Então, o que acontece? Quando ela é sem gasto de energia, a gente chama de transporte passivo. A gente vai estar falando, por exemplo, de osmose de fusão. Quando esse transporte acontece sem gasto de energia, a gente está falando de quê? De transporte passivo. Os exemplos que a gente vai ver aqui é o osmose de fusão. Agora, se esse transporte acontece com gasto de energia contra o gradiente de concentração, a gente vai ver o seguinte, que a gente tem como exemplo, que é cobrado bastante vestibular, a bomba de sódio e potássio, e as endocitoses, como por exemplo a fagocitose, pinocitose, e as exocitoses, como a clasmocitose. Bem, vamos começar trabalhando cada processo desse. Vamos iniciar com o transporte passivo. Então, o transporte passivo é um transporte sem gasto de energia, porque ele sempre vai acontecer de um meio mais concentrado e hipertônico para um meio menos concentrado e hipotônico. Eu sempre digo que vai ser do mais para o menos, do muito para o pouco, do rico para o pobre. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar na membrana plasmática, onde você tem um meio hipertônico e um meio hipotônico. Beleza. E, neste caso, o transporte de substâncias está acontecendo sempre a favor do gradiente de concentração. Ok. Vamos falar primeiro de difusão. A difusão é um transporte de soluto. Preste atenção. Difusão é um transporte de soluto, que vai acontecer do hiper para o hipo. Cuidado com isso. Então, a difusão vai ser um transporte de soluto, que vai acontecer do hiper, que tem muito soluto, para o hipo, que tem pouco soluto. Quando esse processo acontece naturalmente, sem a presença de proteínas, a gente chama de difusão simples. Enquanto que a passagem de soluto, com a ajuda de proteínas, que são as permeadas presentes na membrana plasmática, se é a favor do gradiente de concentração, a gente está falando de uma difusão facilitada. Então, tem substâncias que são muito grandes e é necessário que ocorra ali a ajuda dessas proteínas, para elas poderem serem transportadas, no caso, para a célula. Ok? Agora, em relação à algemose, é diferente. O que é que nós vamos ter? A algemose é passagem de solvente. Cuidado! Passagem de solvente. Agora, o meio que tem maior potencial hídrico é o hipotônico. Então, o hipotônico, ele tem menos soluto. E, no caso, ele tem um potencial hídrico maior. Então, a passagem vai ser do hipo para o hiper. Então, guarde o conceito. Osmose sempre vai ser a passagem de solvente do hipo para o hiper. Não pode confundir com a difusão. Ok? E aí, o que acontece? A algemose, a gente tem que estar ligado nos fenômenos osmóticos, a classificação desse fenômeno. Então, por exemplo, se eu coloco uma célula animal no meio hipotônico, preste atenção, esta célula passa a ser hiper. Então, se o meio é hipo, a célula passa a ser hiper. Isso quer dizer que a algemose vai acontecer do hipo para o hiper. A gente vai observar o quê? Que esta célula vai ganhar água, porque ela é hiper. Ganhando água, a célula animal vai inchar, vai aumentar o seu volume e ela vai estourar. Esse fenômeno é chamado de plasmoptise. Não esqueça, uma célula animal no meio hipo ganha água, incha, estoura. A gente chama isso de plasmoptise. Enquanto que se for uma célula vegetal, no meio hipo, ela vai ganhar água, vai inchar, mas ela não vai estourar, porque ela tem parede celular. A gente chama isso de turgência. Ela fica túrgida. Ao contrário, quando a gente coloca uma célula animal no meio hipertônico, preste atenção agora, se o meio é hiper, ela passa a ser hipo. Quer dizer que esta célula vai perder água para o meio. Ela perde água para o meio e ela vai murchar, no caso da célula animal. Ela murcha. A gente chama isso de crenação ou murchamento, não tem problema. Agora, quando a gente põe uma célula vegetal no meio hiper, ela passa a ser hipo e ela vai perder a água. Qual é a diferença? Que ela tem uma parede celular rígida. A membrana plasmática, ela descolta da parede, ok, mas a parede fica intacta. A gente chama isso de plasmódise. Cuidado! Célula vegetal, plasmódise. E aí, o que vai acontecer? Se a gente pega uma célula plasmolizada e coloca no meio hipo, ela ganha água e volta ao normal. O nome é deplasmódise. Então, a gente está falando de quatro fenômenos osmódicos que podem vir na sua prova. Quando a gente põe célula animal e vegetal no meio hipo e quando a gente põe célula animal e vegetal no meio hipo. Lembre-se, quando a gente põe no meio hipo, essas células ganham água. Quando a gente põe no meio hipo, essas células perdem água. Por quê? Porque a osmose é passagem de solvente do meio hipo para o meio hipo. Relembrando aqui o que a gente acabou de ver. Lembre-se, célula animal, meio hipo, ganha água, incha, estoura, plasmoptise. Se for uma hemácia, hemólise. Agora, uma célula vegetal, ela vai ganhar água, vai inchar, mas não vai estourar. O nome disso? Turgência. Ela fica túrgida. Agora, uma célula animal no meio hipo perde água e murcha, murchamento, crenação. Uma célula vegetal no meio hipo perde água, porque passa a ser hipo. A membrana descola, parede lá fica intacta. A gente chama de quê? De plasmólise. Cuidado! Célula vegetal, plasmolizada no meio hipo, ganha água, volta ao normal. A gente chama de deplasmólise. Ok? Esses são os fenômenos osmóticos que a gente acabou de citar para você e que é muito cobrado em prova. Os processos de gasto de energia, que são os processos ativos, a gente vai ter como exemplo a bomba de sódio e potássio, além das endocitoses e exocitoses. Então, esses são os fenômenos osmóticos que a gente acabou de ver nessa aula de hoje. Lembre-se, membrana plasmática é importantíssimo que você saiba a estrutura dela e é importantíssimo que você saiba o transporte através da membrana. Lembrando que hoje nós vimos aqui exemplos de transporte passivo, mas é importante que você também estude o transporte ativo com a bomba de sódio e potássio, com as endocitoses, nesse caso fagocitose, englobamento de partícula sólida, pinocitose, englobamento de partícula líquida. E, claro, as exocitoses, no caso da clasmocitose. Ok? Então, um grande abraço do professor Jefferson Almeida aqui.